Bom dia, boa tarde, boa noite galera, mais um Total Mix Ferrugem DJ recebendo de novo Samuel Braddock do canal Play Negócios hoje que vai continuar a responder perguntas sobre criptomoedas, sobre investimentos digitais. Na semana passada nós falamos como abrir carteira, quais os melhores lugares para você ter sua carteira, falamos sobre carteira de papel, carteira online, carteira offline e hoje falamos sobre algumas carteiras de falsete e sobre falsete também. Hoje nós vamos entrar um pouco no mundo da mineração, nós não vamos falar sobre mineradoras específicas, mas vamos falar sobre carteiras que fazem mineração também quando você coloca sua moeda lá. E nós vamos falar muito especificamente de uma carteira chamada Elbot, certo? Que é uma das mais antigas e hipoteticamente uma das mais seguras do mercado. Você acha que é uma das mais seguras do mercado? Bom dia, boa tarde, boa noite Samuel. Olá pessoal de casa, olá Ferrugem, muito obrigado por me chamar aqui novamente e eu espero ajudar de verdade aí as dúvidas, a esclarecer as dúvidas aí do pessoal de casa. Bom, já na primeira pergunta você está me perguntando sobre a Elbot. Eu acredito que ela não seja mais segura, tá? Existem outras mineradoras com conceito muito bom, até muito melhor do que a Elbot. Infelizmente a Elbot está dando uma dor de cabecinha aí para quem está começando agora. A Elbot tem mais credibilidade no mercado, mercado, mas hoje ela já não é a melhor do mercado, né? Tá, e para fazer esse tipo de trabalho que a Elbot faz de... Ela tem uma partezinha de faucet também, né? Que você pode fazer um faucetzinho ali todo dia. Você pode minerar várias moedas, você pode ter a moeda lá também. Enfim, qual seria uma outra plataforma que fizesse o mesmo trabalho que a Elbot e do mais ou menos nos moldes da Elbot, Samuel? Então, a Elbot, como você destacou bem aí, a Elbot, ela dá algumas opções que as outras literalmente não têm. Uma das possibilidades lá dentro da Elbot é você ter uma faucet, a gente chegou a falar sobre isso no outro programa, uma faucet e ela vai te dar uma fração ali de poder de mineração ou de criptomoeda dentro da própria plataforma. E com o poder aí de mineração você consegue minerar outras moedas. Dentro dela também você tem várias possibilidades de minerar, várias possibilidades de moedas, inclusive moedas muito boas, próprio Bitcoin. As outras plataformas, que no caso eu posso destacar aqui, a Genesis Mining e a Hashflare, são plataformas que elas não dão essa possibilidade de faucet. São plataformas onde você precisa fazer um investimento realmente, porém a rentabilidade é maior nessas plataformas. O site, a gente ouve muito falar em... Lógico, tudo que acontece no mundo virtual, Samuel, tem muita gente querendo tirar proveito disso, tem muita gente querendo, enfim, se aproveitar dos menos conhecedores, e a gente tem aqueles sites chamados de Hypers e Ponzi. Você pode explicar um pouco o que é isso? Bom, basicamente, esse mercado de criptomoeda está crescendo muito na internet. E como uma criptomoeda é criptografada, ou seja, ela é toda codificada para proteger os seus dados, as pessoas acabam se aproveitando dessa modalidade, dessa especialidade para aplicar golpe nas pessoas. Literalmente, existe muita, mas muita mineradora na internet, que estão na internet simplesmente para roubar o seu dinheiro. Então, são mineradoras que você investe lá um capital, ou elas pedem um capital para você sacar o dinheiro que você já ganhou dentro dela, fazem isso, literalmente para roubar o seu dinheiro. Para evitar esses tipos de negócios, o que eu recomendo? Esses tipos de pirâmide, esses tipos de negócios que literalmente é para te prejudicar? Eu recomendo que você veja a idade da plataforma, se ela está há muito tempo no mercado, dá uma pesquisada antes, veja os comentários das pessoas, para literalmente você filtrar exatamente a mineradora certa que pode atingir os seus objetivos. Mas, infelizmente, nesse mercado tem muita sujeira. Como o mercado é novo, tende a ter muita sujeira e tudo mais, mas dá para você filtrar. Legal. As empresas que eu destaquei aqui, que é o Bult, Genesysmine, Hashflare, são empresas que têm bastante tempo no mercado, já têm uma credibilidade muito grande, e é as que eu recomendo aqui para vocês investirem, pelo menos agora, no começo. Certo. Bom, existe um site, não sei se você conhece, mas provavelmente você já deve conhecer, que é o BadBitcoin.org, que é um site que se propõe a denunciar plataformas de investimento que só querem roubar os investidores. Se bem que isso não é muito fácil de descobrir, não, gente. O negócio é o seguinte, quando você vê lá, às vezes você está fazendo um falsete, alguma coisa, aparece do lado alguém te oferecendo 50% de juros ao dia, 500% ao mês, qualquer coisa que seja mais que 1% ao dia, já é o suficiente para você não acreditar. porque ninguém vai te pagar isso, ou pelo menos não vai te pagar isso, por muito tempo. Vai ter uma hora que ele vai desaparecer do mapa. Está certo? Então, a BadBitcoin.org, ela lançou, ela tem uma relação de sites que são falsos. E eu achei interessante, Samuel, porque eles têm uma parte lá que eles dizem o seguinte, O próprio site BadBitcoin.org publicou a seguinte frase, existem agora muitos sites que pretendem ser mineração de criptomoedas, porém, 99% são falsificadores, ou seja, são falsos. São pessoas que montam sites bonitinhos, organizadinhos, espertos, que estão querendo levar a sua criptomoeda. Certo, Samuel? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Certíssimo, certíssimo. Existem vários sites prometendo exatamente a porcentagem que você descreveu bem. Se você entrar num site e ver um site oferecendo 1% ao dia, ou 1% por hora, porque tem muito, 10% por hora, gente, sai fora desse site, não invista. Por mais bonito que possa parecer, por mais que a plataforma possa parecer, fuja, são literalmente montados por pessoas inteligentes, não são pessoas burras, para roubar o seu dinheiro. viu porcentagem astrondosa, foge, porque literalmente isso aí foi criado para roubar o seu dinheiro. E falando do site que você descreveu, que lista lá tudo bonitinho, tem uma coisa muito importante, existe outros sites também que fazem essa mesma função, só que normalmente tem sites específicos, não sei se é o caso desse, sites que falam, essas, tais sites são piratas, são para roubar seu dinheiro e tudo mais, e esses sites aqui são bons. aí também tem que ativar o seu alerta para ficar esperto no mercado. Por quê? Ele simplesmente pode listar alguns sites bons de pessoas que criaram o site também para roubar o dinheiro de vocês, só que sites que estão pagando o próprio dono do site para divulgar ele lá, entendeu? Para destacar ele lá no site, ficar no topo, para simplesmente você criar uma confiança maior e entrar nesse site. Então, literalmente, pesquise bastante antes de entrar em qualquer site, e até esses rankings de pesquisa, também procure estudar os rankings, porque, infelizmente, à medida que o tempo vai passando, esses caras que aplicam esses golpes, eles literalmente ficam mais inteligentes também, não tem jeito, né? Gente, a gente não pode esquecer o seguinte, nós estamos no mundo digital, então um cara com um computador na frente dele, ele cria o que ele quiser, se ele conhecer de montagem de site, essas coisas todas, tá certo? ele sendo esperto, montando o que ele quiser, ele lança lá, você vai e investe no site dele, e tem uma hora, que ele resolve ir lá na tomada, e simplesmente desligar o computador dele, da tomada, aí, amigo, adeus, nunca mais você vai ver esse cara, tá certo? Então, aqui, e tem muitos, muita gente no YouTube, aí nós vamos entrar na tua área, tá, Samuel? Muita gente no YouTube, que me chamou a atenção no Samuel, e fazer ele, convidar ele para fazer essa entrevista, foi a clareza, e a personalidade, com que ele coloca as coisas, ele sempre, é, recomendou, que os inscritos na página dele, fugissem desse tipo de negócio, aqui em Criciúma, por exemplo, nós temos, eu não vou falar o nome do sujeito, porque não me interessa, falar o nome desse sujeito, tá, mas só para você ter uma ideia, de como é feito o negócio, tá, o cara tem tanto medo, de se incriminar, mas tanto medo, que na verdade, que tem muitos, que se aproveitam desses sites, para ganhar, a grana da referência, ele indica a você, você investe, ele recebe a comissão, aí ele passa a ganhar, sobre a sua comissão, não interessa, se o site vai sumir, ou não, porque ele não está investindo, o dinheiro dele, está investindo o seu, tá certo? Então, eles gostam de referenciar, esses sites, aqui em Criciúma, tem um investidor, entre aspas, que no canal dele, no YouTube, diz o seguinte, na apresentação, de uma dessas plataformas, Samuel, tá? Não vai por mim, mas comigo, está dando certo, tá? Num projeto, que rende 60%, em 5 dias, tá? Nossa. Isso foi publicado, por ele, no dia 17 de janeiro, de 2018, eu tenho certeza, que ele vai ver, e vai tirar do ar, tá? Porque eu vou publicar, para o pessoal, ir lá, ver o site dele, mas não entre, no negócio dele, tá? E ele fala, não vai, não vai por mim, tá? Mas comigo deu certo, mas lá embaixo, ele deixa o link, de referência do site, então, se não é para ir por ele, e não é para entrar no negócio, não dá link, de referência, meu irmão, só isso, porque você sabe, que o negócio, pode cair, então, você pode estar levando, a pessoa para uma furada, não estou certo, Samuel? certíssimo, e isso aí, é extremamente normal, tá? Normalmente, esses youtubers, e tal, eles têm mais influência, mais visibilidade, eles falam exatamente isso, falam, não vai por mim, mas eu estou aqui, dá uma olhada aqui, eu ganhei 4 mil, 10 mil, 20 mil, tá? Mostrando, para, o desejo das pessoas, realizarem os sonhos delas, ali, e tudo mais, simplesmente, para roubar, porque é exatamente, o jeito que você, escreveu aí, descreveu, literalmente, todos esses sites, eles pagam comissão, para você indicar, então, quanto mais você indica, mais você ganha, então, esses caras, eles não estão fazendo isso, para ajudar você, eles estão fazendo isso, simplesmente, para eles ganharem dinheiro, tá? É só isso, não tem nada de bondade, nisso tudo, é simplesmente, para eles ganharem dinheiro, e infelizmente, é um negócio furado, Infelizmente. Perfeito, e, Samuel, é, voltando aqui, ainda, nesses sites aí, tá? Só para o pessoal, ter uma ideia, por exemplo, como é que esses caras, entram no mundo da referência? Eu acredito, que seja assim, o site tem um mínimo, para você se inscrever nele, para você investir nele, vamos supor, que seja 10 reais, tá? Você se inscreve nesse site, e investe 10 reais, aí, o cara vai lá, faz, ele tem, ganha um, um sitezinho, de referência, né? Um, referencialzinho, você clica na referência dele, e investe, 20, 200 reais, e o site, paga 15%, então, ele já tem, 30 reais, investidos, nas suas costas, ou seja, ele já está ganhando, mais que você, agora, se você quiser realmente investir, em coisas sérias, e inteligentes, para ganhar dinheiro, que nesse mundo, não se ganha dinheiro, de uma hora para outra, a não ser que uma moeda, exploda de uma moeda, de uma hora para outra, e você tenha muito dinheiro, investido nela, certo? A valorização da moeda, tá certo? Mas, no caso, tá? se você quiser, coisa correta, você tem que entrar, no site da Play Negócios, tá certo? Vê lá, o que o Samuel, indica para vocês, e de repente, fazer o treinamento, renda automática, para ficar, bonitinho no mercado, sem correr, nenhum tipo de risco, não está certo, Samuel? Correto, correto, perfeitamente, o jeito que você descreveu, é exatamente o que acontece, literalmente, o cara faz um cadastro, às vezes, investe até o mínimo, que a plataforma exige, só para conseguir o link de referência, e espalhar o máximo que ele puder, nesse link de referência aí, ganhar comissão de 10, 20, 30%, e digo mais, tá? Eu sei que, alguns caras que estiverem assistindo o programa, vão ficar até chateados, com o que eu vou falar aqui agora, tem muita empresa, que é criada, e vai exatamente nesses caras, mais influentes, tá? E, dá dinheiro, literalmente, fala, eu te dou mil reais, para você divulgar o vídeo, no seu canal, isso, pessoal, é comigo, tá? Eu não sou um canal muito grande, mas, literalmente, a gente está crescendo bastante, baseado em honestidade, tá? Então, bom, deu mais uma travadinha, Samuel? Tem empresas que chegam em mim, me oferecem dinheiro, simplesmente, para me divulgar, e eu não pego, tá? Eu não, isso acontece com vários youtubers, eu tenho certeza, então, fiquem realmente, muito atentos, a esse mercado, realmente sustentáveis, tá? Eu mostro, resultado, bom, deu umas travadinhas aí, mas o pessoal conseguiu pegar bem o teu recado, Samuel. O negócio é o seguinte, inclusive, esses sites oferecem dinheiro para alguns youtubers, para que eles possam divulgar os sites deles, não foi isso, Samuel? Exatamente isso, você, existe empresas que ela entra em contato com você, manda e-mail aí na sua caixa, sabendo que você tem uma visibilidade legal ali no YouTube, ela te oferece, fala, Samuel, vou te pagar tanto para você falar da minha empresa ali, que provavelmente vai durar um ano, seis meses e tudo mais, e isso acontece com vários youtubers, independente do mercado, tá? Então, fiquem realmente atentos, talvez a pessoa que seja influente para você, que está te mostrando esse tipo de negócio, na verdade ela está com interesse próprio, ela só quer ganhar dinheiro da empresa, ou já até ganhou o dinheiro da empresa, então, fique esperto aí. Ou seja, o youtuber que recebe dinheiro de uma empresa, para fazer esse tipo de patifaria, é tão patife, como o cara que cria um site para roubar dinheiro dos outros, tá certo? Exatamente isso, exatamente, eu concordo plenamente. Mais ou menos isso aí, Samuel, uma opinião sua como técnico nessa área de mercado, tá? Eu queria que você me dissesse, assim, uma composição para quem está iniciando, tá? Para ter, por exemplo, uma composição de carteira, e uma plataforma para exchange, tá? E alguma coisa que pudesse fazer exchange, mineração ao mesmo tempo, eu não sei se você indicaria a Elbot, que eu ainda quero falar mais sobre a Elbot com você. Tá. Para quem está começando, eu indicaria uma corretora, chamada Foxbit, onde você pode comprar seus bitcoins, tá? Se você quiser comprar outra, analisando ali uma valorização, o futuro e tudo mais, eu recomendaria a Poloniex ou a Binance, que são duas exchanges mais seguras do mercado, maiores do mercado, né? E se você realmente quer investir visando sempre, são essas porcentagens assondosas que a gente estava comentando, tá? São porcentagens reais, onde você literalmente investe em uma empresa, ela compra lá um, compra uma plataforma de mineração, que a gente chama de RIG, que é uma máquina específica para minerar, e você compra uma parte daquela máquina, e ela fica minerando para você, gerando dinheiro para você. Eu recomendaria a Hashflare, que é uma... Simplesmente você vai entrar lá, fazer um investimento com as suas criptomoedas, vai ter um contrato de dois anos, e durante dois anos você vai ter rentabilidade específica. Você não vai precisar fazer trading, você não vai precisar esperar a rentabilidade da valorização de uma moeda, simplesmente a empresa vai estar trabalhando com o seu dinheiro, tá? São mineradoras que, na minha opinião, é mais segura, mas invista exatamente aquilo ali que não vai fazer muita falta para você e tudo mais. Eu estou indicando a empresa, por causa de meu link de referência, ou nada do tipo. Simplesmente estou falando para vocês mesmos entrarem lá e fazer o bom aproveito aí da plataforma. Beleza, Samuel. Samuel, eu como iniciante, tenho observado uma coisa. Algumas moedas, elas têm pedigree, ou seja, elas nascem com uma finalidade, um propósito bem interessante. E eu já, inclusive, comentei com você em off sobre uma determinada moeda chamada CurieCoin, ou CuraCoin. CurieCoin. Está escrito, em inglês, é CurieCoin. Está certo? Mas eu não sei se você sabe alguma coisa sobre essa moeda, se você pode me falar alguma coisa sobre ela, porque eu tenho muitos estudantes de medicina, a gente sabe que essa moeda foi criada com o intuito de gerar dinheiro para pesquisas de cura para o câncer, para mal de Parkinson, para Alzheimer. CurieCoin, então é um fundamento nobre, está certo? Muitas outras moedas também têm fundamentos nobres, mas aqui CurieCoin me chama muita atenção. Você pode me falar alguma coisa sobre ela, ou você quer deixar para um outro dia? Não, vamos lá. Posso explicar assim. Basicamente, toda moeda, quando ela é criada, ela tem um conceito por trás, ela tem uma finalidade por trás. Existem moedas criadas para bater de frente com o próprio YouTube, para streaming de rádio, que eu falo também no canal. CurieCoin, que ela simplesmente tem exatamente a função desses fatores que você falou. Literalmente, quando você investe um capital lá, determinada parte, determinada porcentagem dessa moeda vai exatamente para esses ensinos, essas pesquisas sobre câncer, mal de Parkinson e Alzheimer. Então, todas as moedas, existe um conceito por trás, e é isso que faz a moeda valorizar. Lógico, a gente divulgando aqui, falando aqui no canal, quanto mais pessoas comprarem essa moeda, mais ela tende a subir. Lógico, existem alguns fatores que fazem uma moeda, determinada moeda, valorizar. Mas, simplesmente, a demanda das pessoas comprando essa moeda já faz ela dar um up no mercado. Então, se todo mundo que estiver assistindo entender qual é o conceito, que é simplesmente ajudar as pessoas nesses exames e tudo mais, pode ser uma boa oportunidade para você comprar essa moeda. Uma moeda valorizar, você simplesmente trocar por outra, ganhar uma rentabilidade a longo prazo ou até médio prazo. Tá bom? Certo. E outra coisa, o pessoal que está aí, veja... Porque a QtCoin é uma das moedas que compõem a plataforma Elboot. Tem alguma outra plataforma que trabalhe com a QtCoin, que você tenha conhecimento, Samuel? De mineração, não. De mineração, simplesmente, é só a Elboot. Só a Elboot mesmo, né? Você consegue comprar o QtCoin dentro de uma exchange, mas de mineração é só a Elboot, hoje no mercado. Ou a própria plataforma da própria moeda, né? O site da moeda mesmo, né? E aí tem que entrar lá e dar uma estudada melhor, né? Bom, se você quer comprar a moeda, você pode comprar dentro de uma exchange. Se você quiser minerar ela, você pode utilizar Elboot, ou você pode entrar diretamente no site da QtCoin e lá ele vai liberar tipos para você usar a sua máquina de mineração. Mas é um assunto mais complexo. Mais esmiuçado, né? O pessoal que está começando agora. Tá. Tem muita gente perguntando aqui também, Samuel. Nós estamos chegando no final do nosso segundo programa. Eu espero que... Nós temos mais quatro minutos, Samuel. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida. Muita gente, um amigo meu, inclusive, o Fábio. Alô, Fábio, abração. Que investiu, que comprou, né? Dogecoin e comprou Bitcoin. Não é Bitcoin, é Bitcoin com Y. Tá. São duas moedas de... Que pouco valorizadas, que o pessoal usa mais para fazer trânsito, para fazer falsa, enfim. Algumas coisas assim, né? E a Elboot tem essas duas moedas. Trabalha com essas duas moedas. E as pessoas... E acho que não foi só eles, muitas outras pessoas, destinaram essas moedas em depósitos para a Elboot. Isso desde dezembro. Tá. E até hoje, essas moedas não apareceram na Elboot. A minha pergunta para você é pura e simples, Samuel. Essas moedas vão aparecer algum dia no Elboot? Você acha que aparecem? Bom, aí, existem dois fatores importantes. A primeira, ele tem que ver exatamente com a carteira dele, se ele transferiu exatamente para a carteira da Elboot. E outra coisa, se ele não recebeu, já passou aí mais de 48 horas, ele tem que entrar em contato imediatamente com a Elboot. A Elboot é responsável por essas transferências que ela recebe, tá? Outra coisa, outro detalhe importante, é a pessoa tem que entrar na Elboot e ver o mínimo de depósito. Se você depositar abaixo do mínimo de depósito lá, a própria Elboot, ela entende como doação. Então, você tem que ficar esperto com esses fatores, pode ser importante para você resolver de imediato essa situação que você está passando. Tá, eu vou te dizer aqui o valor que o Fábio depositou, tá? Ele fez um depósito de mil bytecoins, tá? Outro depósito de mil bytecoins, e ele me fala também que depositou 100 bytecoins que ele minerou na Minergate, que ele destinou direto lá para a Elboot. e que já reclamou várias vezes com a Elboot, e a Elboot, mesmo lá na página você entra no suporte da Elboot, já diz logo, não reclame de Bitcoin, Dogecoin e Bytecoin, porque estão atrasados. Então, eles não aceitam mais nem reclamação sobre essas moedas. É um negócio no mínimo inusitado e estranho, não é? Exatamente. Isso aí aconteceu com outro usuário lá do canal da Apre Negócio, que mandou mensagem para mim lá no Instagram, e ele falou que aconteceu exatamente esse mesmo problema com a Bytecoin. Por quê? Porque a Bytecoin, eu acredito que ela esteja sofrendo mais sobre isso, mas eu acredito que ela esteja sofrendo algumas manutenções na plataforma. Porque simplesmente, se você entrar em várias corretoras, exchange e tudo mais, você vai ver que a maioria das carteiras estão offline. Então, provavelmente, eles estão mexendo nessas carteiras alguma coisa. Mas isso na Bytecoin, não no Dogecoin. Então, o que eu recomendo? Que ele entre em contato imediato com a MinerGate, se foi a MinerGate que ele transferiu para a Elboot. E qual é o But? Reclamar qual é o But? Porque isso não é normal. Detalhe, nós estamos com o nosso tempo estourado. Eu agradeço a sua presteza e a sua dedicação em aceitar o meu convite para nós fazermos o programa. Recomendo que o pessoal conheça o canal Play Negócios e o treinamento Renda Automática, que realmente são sensacionais. No canal do Samuel, que é o Play Negócios, você vai encontrar todas as respostas que você precisa com relação à moeda criptografada. Ok? Samuel, fica à vontade para se despedir da galera. Um grande abraço, pessoal. E quem estiver realmente interessado nesse mercado, a gente se vê lá no canal da Play Negócios. Valeu, valeu, Ferrugem. Obrigado. Valeu, Samuel. Muito obrigado. Valeu, galera de casa. Um abração. Total Mix. Ferrugem DJ. E aí 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 E aí